E aí galera, beleza? Aqui com o meu parceiro, o Nuno Colibri E a gente vai jogar uma partida de... Free Fire Free Fire Free Fire, como diz o Ricardão Deixa eu mudar aqui a mídia Aqui, pá Ah, não pulou E aí eu... Um raciocínio lógico que eu não percebi o cara da puta Tamo aqui com o meu parceiro Jogando no... Pra... Ficar mais... Legal Pra ter mais balas nas Bucks Bucks E se liga aí meu parceiro Você nunca mais vai ver uma pessoa jogar igual Pega machado, pega machado Pega na noite E aí faz isso Fica aqui 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 Achei que o doido é, o doido é, o doido é, o doido é, o doido é. E aí E aí E aí E aí ... ... ... ... ... E aí Obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí